Ao invés disso a gente ataca por aqui Aqui é uma estrada de controlar o combate Guerreiros da Sanda! Me serve! Sim, Sultan! Sim, sim, tudo bem Corre! O Serpente-Lord Tudo bem Sim, sim, tudo bem A gente vai ter uma luz de cimitar a negra Que bonitinhos Servantes do Sultan Como sanda e o vento Se você quiser Não haverá nada Senhor e mestre Comandante Sim, Sultan! Sim, Sultan! Se você quiser Sim, Sultan Isso vai ser assim Comandante guerreiros Para mim Vamos, cara! Guerreiros da Sanda Mano e mestre, senhor E aí tio, boa tarde, F para o Silvio Essa foi a lenda Se você quiser Comandante guerreiros Desenvolvido a Aravina Nós estamos como estrelas Nós nos servimos Comandante guerreiros Comandante guerreiros Como meu sultan comandante Senhor e mestre Sim, sultan Isso vai ser assim Comandante guerreiros Para mim, guerreiros Maluco Seve-sexto e sete de genes Descendo em você апostos dos sãos Para uma batalagem Manteiga-se Senhor e mestre São uma unidade Na unidade Uma heroina magra Ela andou para cá A muralha caiu ela morreu Devolvido para a Árabe Nós estamos como estouros Move, dogs Força, soldados Você vai ficar estourado O que o meu sultan comanda? Warriors dos Sands Para um sultan, como o deserto Vai ser assim, se quiser Não, ela não estava em Pegs, não Ela estava sem mataria nenhuma Move, dogs Como o meu sultan comanda Como o deserto Para mim, o que é É verdade Como os Sands Não vai ser Não vai ser nada Não vai ser Não vai ser Para os Jín Nós estamos como estouros Devolvido para a Árabe Unido, sultan Nós estamos mortos como fogo Nós não nos retiramos Se quiser Se quiser Warriors dos Sands Como a sanda e a água Perfeitos É verdade né 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 bem é é é é é Os servidores dos sultans! Os servidores dos sultans! Os servidores dos sultans, nós estamos como um pedaço! Sim, sultans, não dê-los um quarto! Nós não desistimos! Nós servimos! Nós estamos como um pedaço! Nós não desistimos! Nós não desistimos! Isso! Sim, sim, tudo bem! Não! Não! Sim, sim! Tudo bem! Você vai sentir o destino de escuro. Ranged units, sultan. O que é meu sultan? Dê-los não um quarto. Nós não se retiramos. Sim, sultan. Se você quiser. Fim. Dê-los não um quarto. Warriors das Sãs. Fora, sultias. Nós nos servimos como a sanda e a fogo. Como meu sultan nos manda. Sim, sim, tudo bem. Nós não nos retiramos. Nós nos levamos como um pedaço. Nós nos levamos como um pedaço. Ranged units, sultan. Ranged units, sultan. E os levamos. Para mim, warriors. Para mim. Sim, sultan. Fora, sultias. It shall be so. Fora, sultias. Mounted warriors. As my sultan commands. Warriors of the Sãs. Man and beast serve, if you will it. The Sãs will swallow them. Ranged units, sultan. We do not withdraw. For the jinn. Servants of the sultan. Fine. Yes, yes, all right. We stand as stone. Like sand and wind. Yes, sultan. As my sultan commands. What does my sultan commands? O que é isso? O que é isso? É isso aí. Sim, Sultã Serviços do Sultã Sim, Sultã Para mim, guerreiros Para mim, guerreiros Não! Nós servimos, não haverá nada Para mim Olha o cara Nós estamos como estona Sim, Sultã O gênio vai morrer Olha o papel Os sanguinhos vão se apanhar Senhor e mestre Meu Deus Os sanguinhos Os sanguinhos Move, dogs Nós castamos a morte como fogo E aí? Feliz boa tarde Se você quiser Sim, Sultã Estão machucados Sai fora Se você quiser Sim, Sultã Para o Sultã Nós estamos como estona Rangente Unido, Sultã O que meu Sultã Me manda? Nós servimos Como o vento deserto Assim como o sol Rangente Unido, Sultã Reduque Hombre e bones Amor Com o vento Pantenha Com o vento Eu vi o Tad y Sultã Eu vi o Tad xilmar flor jogando Eu me deixei bem confuso Na verdade Com o vento deserto Serviço do sultã Encontro Com o vento deserto Não é o vento Que interesse Como é uma história a parte Eu não estou entendendo porra nenhuma Muita-feira! Nós estamos como estrelas! Sim, Sultã! Muita-feira! O marco lá desistiu de fazer todos os finais, porque... Se matou para fazer o final, ele deu o final de 12 estrelas. Não haverá nada mais! Para o Djinn! Sim, Sultã! Vai ser assim! Você ataca! Sultã! Sultã! Vamos, Sultã! Nós servimos! Mães do Árabia! Se quiser! O que tem na história do jogo é o que tem nos outros Five Nights! Por que fazer a partida? É meio estranho! Persigui uma galera que tem reforço, né? Eu não sei de onde é o que... Mas esse portão aqui... É outra cabalinha, viu? Eu tenho um elemento sobrenatural em FNAF chamado Agonia, que reviu as memórias do local com alucinações e memórias traumáticas... Tá, isso não me ajudou muito ainda... Esse cara tá longe pra caramba... Só basta minha cavaleira trabalhar! É só vocês pegar o portão e ir atrás desse! Estou dando a maior volta! Pronto! Sai atrás agora! Estou se matando pra dar a volta aí! Aparentemente eu resolvi o BO Lá da placa de vídeo Joguei hoje Deep Rock por umas Duas horas E não deu problema nenhum Não sei qual que é a lógica Que eu fiz aqui de mexer no clock E deixar tipo um número negativo Mas Funcionou Funcionou Muito bizarro Você tem que conquistar o portão de uma cidade Que você já ganhou a batalha pra poder sair dela Pra perseguir quem tá fugindo Complicado isso aí Complicado isso aí Tipo Correu toda aquela merda de FNAF E a Jeff's Pizza é a pizzaria antiga E com todos os ocorridos os maiores assassinatos E a agonia fez o Oswald e o pai dele Ter ligação com o local Sofreu com aquilo Não tá certo Só o Scott sabe o que passa na cabeça do Scott Tá, aqui eu vou espolar a culpa pra pegar essa retosição Mas provavelmente eu nem vou manter essa cidade aqui Porque ela tá muito isolada Engenheiro de combate Basta um bom plano Algumas páss e picaretas Esse indivíduo consegue furar Qualquer defesa inimiga Eu custo vitórias em várias batalhas de circo Os Sifafes de Koffer Ah, mas ele tá no cavalo aqui Armadorados como tartarugas Corajosos como leões E espadas como ferrões de vispa Se eu não me engano você que me fala Esses caras, né Jafar Desejo do Shafar Nenhuma terra está adiante Além do meu alcance Nenhum rei está além do meu mandato Avança e conquista e governe E dança mais oito E manda a psicologia pros aliados em volta Aqui vamos colocar Comandante das forças Como um general confiável do Jafar O azar fala por sua autoridade Quando ele é mandado para comandar as tropas Dimensão da hora de liderança mais 30% Efeito da hora de liderança mais 5% Comandante das forças Tira isso aqui Isso aqui dá pra dar insta Comandante das forças Comandante das forças Comandante das forças Você me desonora Eu sou o Lorde da Bretonha O que é que você... Eu duvido que você ia se matar na Pirâmide Negra Mas seria bom Você está antes do Sultan Comandante das forças Avança E o maior Comandante das forças Comandante das forças O que? Quando alguém fizer um vídeo de mais de 5 horas explicando aí os jogos novos junto com os jogos anteriores eu pego pra ver. Pra me antenar no universo aí. Quer dizer, eu só vi o do Fox e o resto... ... ... ... Então, exato. É um negócio tipo um minigame de 3 segundos que conta uma caralhada de coisa. Tá, onde esses 3 segundos se encaixam nesse filme de 5 horas aqui? Esse aqui é foda, velho. ... 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 Você, Jafar, melhor é que a Areia Movediça. Você, Pai, Matador de Feras. Em um mundo cheio de perigos, maior que os humanos, um bom guardião deve ser capaz de lutar contra qualquer coisa. Armador mais 15, bônus contra unidades grandes, mais 12. Comandador de Jyns. O que dá pra gente colocar aqui pra ficar cuidando? Só pra ver isso que ela tá condenada. Comandador de Jyns. O Senhor do Serpente. Sim, sim, tudo bem. Harry. Harry, não haverá nada no meu tempo. O Senhor do Serpente. Comandador de Jyns. Você está antes do Sultan. Trimble antes do meu poder. Senhor e mestre. Eu não posso matar ninguém, eu não posso fazer ninguém se acelerar com você, e eu não posso dar a morte, e eu não posso ir lá agora agora. O 7º do Jyns descende para você. É só vou dar aqui, rebelião. Devolta para a Árabe. Você pode botar a guarnição 7 turnos aqui ainda Então pode botar esse nível 3 também Faz aqui a mineração de sinabrio O sinabrio também conhecido como pedra de sangue É um mineral que contém mercúrio Amajado por alquimistas e tintureiros Vou mandar o café aqui também Maiores plantações servem para encontrar a demanda alta Dessa bebida revigorante Minha renda está uma belezinha Talvez a confiabilidade está voltando Não é para deixar isso daí Só falta pegar a torre negra de arca agora Tenho que guardar meus escravos para melhorar o raio que eu vou level 4 É, falando em Oswaldo Oswaldo aqui Oswaldo Zuckruggenheim Não é para deixar isso aí Não é para deixar isso aí Amém. Não vai enrolar não, amiguinho. Fica tranquilo na cidade que eu estou chegando. Os caras estão indo tacar quem, velho? Aquele celular da Bretonha para vir para cá. O que é que eu vou fazer? Aplausos. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Aplausos. 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 Minha poder! Senhor e mestre, dedicados a Aravim. Senhor e mestre. Trimble antes da minha força. Senhor e mestre. Summoner de Jhin. Aravim. Aravim. Redução da perda de vigor, menos 15% para o exército. Devolto a Aravim. Comandante de Jhin. Eu encontro isso, acerto. Uma armadura de placas. Tem 5 a mais armaduras que esse cara aqui, o Corsair, que usa nada. Como assim, velho? Tudo bem que ele tem defesa corpo a corpo, mas a armadura não reflete muito bem a aparência, não. Estreio. LESC de novo para aumentar o crescimento por turno. Enquanto eu estou focando muito no meu bom de equilíbrio aqui, porque eu só vi que... Só pende para um lado ou para o outro se tiver 24 ou mais, e no momento está 16 para o lado urbano. O Corsair de grande importância. Você está antes do Sultan. Devolto a Aravim. Vão mandar o Jalim Rabe para... Devolto a Aravim. Você está antes do Sultan. Nenhuma dessas construções nos ajudaria a defender, não deixo Espero terminar a vingança de Jafar, eu estou muito emocionado Não dá um segundo para respirar De qualquer forma eu vou abandonar a cidade de Sudenburgo aqui embaixo e vou deixar os lagartos atacar Eu quero pegar torre negro de arco, é só isso que eu estou de objetivo agora A CIDADE NO BRASIL Se a Homisfério estiver em guerra com Tic-Tac-Toto seria muito bom Se a Homisfério estiver em guerra com Tic-Tac-Toe seria muito bom Eles tem que ir a cara de cara comigo só Wizard Supreme de Arabi Não haverá nada no meu tempo Não haverá nada no meu tempo Como certeza que o sol se acima Eu vou Como rápido que eu posso Como certeza que o sol se acima Senhor e mestre Deixa eu ver aqui Para brigar com o Rei da Tomba é bom uma antifantaria E provavelmente eu perco o Sudemburgo para esses dois exércitos Mas Deixa eu ver quem vai ser o corajoso que vai defender isso aqui para mim Tentar Esse que eu vou nomear agora está com risco de morte já Mas se ele conseguir A glória toda dele Vamos ver quem é a próxima vítima Faz parte Ele manda o nome e a hora que precisar ele surge Zohan Diver o cabeleireiro Vamos tentar pegar um cara aqui de Desse daqui Diz que ele buffa escravos né Diz que eu apertei Diz que eu apertei Meu Deus do céu Calma ai Tremble before my power Zohan Diver Zohan Diver Zohan Diver Cabeeleireiro 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 Passe aí Sorcerer of Arabe Miragem O feiticeiro cria uma ilusão de uma grande hoste de guerreiros terríveis Fazendo com que eles prendam os seus inimigos no local O que mais? Temos ai benção dos elementos, aplica ataques mágicos para os aliados em volta pode ser interessante maldição do Jim tira a resistência feitiço dos caras Sunstrike interessante então põe a benção dos elementos o gerador chama os elementos do deserto e faz com que eles abençoem aqueles abaixo deles agora equipamentos prontos de cara pra você achei que tinha mais de tempo a fundir regeneração regeneração aqui e aqui wonder and might wonder and might sorcerer of arabe e aquele buffo os caras né, por que não tremble before my power you stand before the sultan might and magic não é isso que dá pra fazer não é a maior guarnição de todos mas eu vi que o exército deles um deles só tem calango então não tá tão difícil atacar assim pra defender mais ainda eu confio eu confio eu vou ter que brigar com o tic tac e com o sétac ao mesmo tempo se a gente não perder o rai que tá tranquilo o resto dá pra reconstruir não tô então é issoよ a gente vai cor agora não é isso é isso é isso Amém. Ok. Jaffer. O centro eu tenho é a Guerra do Manfredo. Então é uma hora para a gente aproveitar e atacar ele. E pelas minhas contas aqui só falta Torre Negra de Arca. E é estranho porque falam que a progressão da minha vingança está em 28%. Só falta um objetivo. Não deve ter todas as etapas. Wizard Supremo de Arca. Falta suas palavras. E pregunte aos teus pequenos deus que eles sejam verdadeiros. Comandante de Jhin. Apenas o que eu preciso. Apenas os teus pequenos. 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 Você está antes do Sulta. Nem precisaria de lutar, mas com certeza tem mais exércitos próximos aí do CETA, então é melhor evitar perder muita coisa Sim, sultan, não haverá nada Sim, sim, tudo bem Servantes do sultan Sim, sultan, eu sou dedicado ao aramei Tá me lembrando muito das cavaleiras do Mount & Blade, a armadura do Império Oriental, né? Enfim Muito bonitinha, velho A barda Para mim Por favor, eu tenho Nós estamos como sultan As pessoas vão, como o vento deserto Não haverá nada Nós estamos como sultan Nós estamos como sultan Nós estamos como sultan Nós estamos como sultan Não haverá nada Eu vou, eu vou Eu vou O exigente do sultan Armei Find ele É assim É assim Como o sultan comandou É assim É assim É assim É assim Como o sol É assim Nós estamos como sultan Como sultan Nós estamos como sultan Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou destruí-los O que o meu sultan comandou? Comandante de Jir Guerreiros dos Sands O que o meu sultan comandou? Nós castamos a morte como a chuva Isso vai ser assim Move, dogs Para mim, guerres Você vai sentir a estima e a escorpião Fora, eu vou Eu vou destruí-los Ataca Fora, eu vou Fora, eu vou Fora, eu vou Fora, eu vou destruí-los Comandante de Jir Senhor 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 Se você quiser Muita-os Devolta-os Para a Árabe A TV brasileira morreu hoje O último risco de sensibilidade que tinha na TV aberta era ele Para a Sali Doeste Para a Sali Sentir-os Comandante de Jir Sistema Para a Sali Mas Para a Sali Para a Sali Ai-gau Para a Sali Espeito Eu acho que ele está morrendo de tudo aí, né? Não é o mesmo arco de tiro do canhão isso aqui? Sim sultan, para o djinn Os guerreiros do canhão quebram o canhão quebram O que é isso aí? Mano e beast, serve! Força, soldados! Para mim, eu vou destruí-los Nós estamos como cães Sim sultan, guerreiros do canhão Enfim-los! Se você quiser Sim sultan, como o meu sultan comenta Ataca! O que é isso aí? Estão indo para o outro lado, é sério isso? Brancada, sultan Oh, máquina, viu? Não dá para conferir para o seu padrão Não dá para conferir para o seu padrão É sério? Sim sultan Sim sultan Presente Estreio 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 é弟el Soriyon Resença Esses caras se aglomerarem também Os equipamentos de sultana para o djinn Como o deserto, como a sanda e o vento Comandante de Geo Nós estamos como um pedaço, se você quiser Não haverá nada no meu corpo Para mim Comandante de Geo Sim, sim, tudo bem Comandante de Geo Comandante de Geo Para mim os céus portugueses precisam de um plano dos seus centros É dos trejeitos dos seus centros Se você quiser, forward Soltias! As meu sultan commands Se você quiser Se você quiser Se será assim Sim, sultan Nós serve Se você quiser Se estiver bonito Onde está a chino Se estiver bonito Para mim, guerrs Guerrs dos anos Como o vento deserto Como o vento deserto Devotamos a Arubi Como as as verduras Atávamos Ok Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Não haverá nada em meu corpo. Você vai sentir a dor da escurrição. Como meu sultã comandou. Se você quiser, como sanda e o vento. Nós estamos como batalha. Para mim. Borwood. Atáque. Para mim, guerreiros. Atáqueados para Arábia. Você vai sentir a dor da escurrição. Enquilá-los! O sultã nos abandou. Como meu sultã comandou. Guerreiros das Sãs, se você quiser. Como o vento do deserto. Como sanda e o vento. Eu vou. Eu vou. Sevent sãs dos genos descendo em você. Você vai sentir a dor da escurrição. Atáque. Subtreeb, Alem. Unidade de Sultana. Para mim, Warriors. Lorde e Master. Eu vou para mim, Warriors. Eu acho que o cara deixou o Legend de Total War a programar IA do Total War agora. Porque eu lembro que eu vi uns vídeos dele fazendo aqueles desafios de salvar campanha dos outros, e todo o exército dele eram 20 Arqueiros. O que é meu Sultana comando? Para mim, Warriors. O Sultana tem uma boa coisa que faz. Unidade de Sultana. Para mim. Interessante. Warriors of the Sun. Flee, você fãs! Of course. Sim, Sultana. Devon-prins. Atire! Lorde e Master. O Sultana. Champion of the Lords. What and Slaughter! Witness me, Guards! Devoted to Arabi. To me, Warriors. As sure as the sun passes. Yes, Sultana. It shall be so. Ranged units, Sultana. Forward, Sultana. Destroy everything! I go. Yes! Demon Prince! We stand as stone. If you will it. Like sand and wind. Forward, soldiers. Servants of the Sultan. I. Am. Home! I am. I am. Home! I am. 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 I am.